Este é o tempo de estudar de brincar A palestra curta, continue pressionando o diafragma e empolha levemente um rio Número 27, vogais combinadas, o rio Olha para cá Olha para cá Exercício número 1 Respiração com S longo Pressione o diafragma para baixo e empolha levemente um rio Respiração com S longo Respiração com S longo Venha para cá Respiração com S evidente Respiração com S longo Versículo Respiração com S longo Desculpa Exercício número 27 que vocal O notas ligadas, mas antes estique bem ali ó, só ó 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 Exercício número 10 Ressonância um a um 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 Exercício número 5, ressonância, sem mastigação. Exercício número 22, vocais combinadas e fechadas, um e um, mas antes faça. Ouve, e. Exercício número 6, liberação de língua. Exercício número 6, liberação de língua. Exercício número 19, vocais combinadas e fechadas, um e um, mas antes faça. Exercício número 19, vocais combinadas e fechadas, um e um, mas antes faça. Exercício número 19, vocais combinadas e fechadas, um e um, mas antes faça. Exercício número 19, vocais combinadas e fechadas, um e um, mas antes faça. É só a honra. Lugares fechados e o. Tchau, Tio Fábio. Tio Fábio, este é o pau de chuva da galinha pintadinha. Mostra para o Tio Fábio o barulho que este pau de chuva faz, o som que ele faz. Tio Fábio, este é o pau de chuva. 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 Uma um Uma um Uma um Uma, 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 um. Papa, eu vou fazer o exercício da letra O e vou esticar bem a língua. Vai. Eu tenho a língua aqui. Vai, Sofia. Eu tenho a língua. Eu tenho a língua. Muito bem! Tio Fábio, eu vou fazer o exercício do UiU. Vai! UiU UiU Tio Fábio, eu vou fazer... como que é o nome? Outro exercício. Outro exercício. Do quê? Do UiU? Isso, vai! UiU 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 Tio Fábio, eu vou fazer mais um pouquinho. UiU UiU EEO UU 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 Eu vou fazer o último exercício do e, 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 o, o, o. Vai. E, 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 o, 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 o. E, 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 o, 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 o. E, 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 o, 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 o. E, 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 o, o, o. E, 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 o, o, o. Quatro e, ó. E, 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 o, 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 o. E, 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 o, o, o. Tempo de viver e ter medial.